Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9 mil aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor? Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, é tudo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer registrou, aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, 2020, com o impacto da Covid. Mas a gente tinha sempre confiança no futuro, sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano para cinco anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para cinco anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves e sem deixar de investir em inovação. Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou? O mercado mundial nessa área, depois da Covid, ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em três divisões principais. Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, essas três divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, e eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países, até num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022, a gente vem crescendo, crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva para os próximos anos. Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas três unidades de negócio que a gente atua e nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares, mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, o nosso fundador, engenheiro Ziri Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, a empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer e 35% do governo português. E é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis como militares. E é verdade, recentemente a gente anunciou um investimento de... Anunciou não, estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Prat Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Prat Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados também em uma família na geração E2, aeronaves da Embraer e esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer. A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo. Então, assim, a visão do Marechal do Ar, Casimiro Montenegro, de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos. Fez a parceria com o MIT em 1944. Trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA. E a partir daí, o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osílio Silva se formou também no ITA. E foi a base da Embraer. E até hoje, a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado e enviamos para um MBA um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então, é um curso de um ano e meio, onde a Embraer, ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas, fazer um MBA de um ano e meio, e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa, então, fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, a Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer. E até hoje, eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente. E, como eu disse até hoje, essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a testar força a esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros. Engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias. E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer já vendeu aeronaves para 120 países. Há aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo, em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Não, essa você tem toda a razão. Fazendo uma análise um pouco grosseira, a gente vê que nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passam de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. É produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, é 12%. Então, tem muitos aviões de Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2, ele pode voar até 6 horas. Então, não é só dentro do país. E quanto a capacidade deles de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo. O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos, a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes sobre as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando e a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global, ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma? A Embraer está comprometida com essa meta do setor da indústria de aviação. Então, assim, antes dos aviões, nós já desde o início desse ano, 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também. Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 centros mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o Ivitol. O Ivitol é o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente de carro voador. Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem. Nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com esse aeronave até o final de 2026. E ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E, além disso, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% do SAF. Hoje, eles podem operar até 50% do SAF. E, além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir para esse objetivo da aviação mundial de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza. O Brasil já é um campeão em energia verde. Então, a energia do Brasil, ela vem majoritariamente a 70% de hidroelétricas, diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência. O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem capacidade, total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está nos... É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de, por exemplo, do etanol. A partir do etanol, a partir de milho, a partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, que nós achamos por isso que eles chamam Sustainable Aviation Fuel. Combustível sustentável de aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável de aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. E esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje, o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, é um custo muito alto. Então, é aí que nós vemos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo, se é que há no governo alguma perspectiva de se investir nisso? O Brasil tem o projeto de combustível do futuro, um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0% para 100%. Todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então, o Brasil já está trabalhando nessa direção, e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador. Vamos chamar popularmente, como as pessoas entendem. E a Embraer está investindo nisso. Qual é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado. E a nossa empresa, Ivi, é uma empresa que a Embraer criou, mas a empresa, a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa, ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado. O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aero-urbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles, que têm um trânsito muito pesado, então, uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros, vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas. Então, nós estamos muito animados, achamos que esse vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte aéreo-urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação e, com certeza, será necessária, porque você está criando um meio de transporte que não existia, vai povoar os ares de aeronaves. Eu imagino que ainda não exista essa regulamentação no país. Não, não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das, eu diria, das únicas que estão nesse mercado, que têm capacidade de desenvolver, certificar e produzir aviões, que nós fizemos dezenas de aviões. A Embraer tem uma empresa chamada Atec. A Atec é uma empresa de software, que desenvolveu o software de todo o tráfego aéreo brasileiro. Então, nós temos essa experiência dentro de casa. Então, nós estamos trabalhando, além do desenvolvimento do veículo, da aeronave, desenvolvimento também no sistema de tráfego aéreo, que vai poder acomodar a operação desses novos EVTOLs, com os helicópteros e com os aviões. E uma outra vantagem que nós temos é a ANAC, que é uma entidade muito respeitada internacionalmente, com parcerias com o UFA americano, com o EAS europeu, com o CAC da China, e ela não tem uma demanda tão grande como tem esses órgãos de outros países. Então, nós estamos trabalhando com a ANAC para avançar no processo de certificação, que depois vai ser estendido para outros países. Uma das aeronaves que a Embraer produz e aposta é o KC-390, um cargueiro militar, né? Como é que está posicionado no mercado esse cargueiro e o que a companhia pensa em relação a ele? Muito bem posicionado. Esse avião, a gente chama de avião militar de multimissão. Eu vou explicar depois o que é multimissão. Ele foi desenvolvido pela Embraer, mas com o apoio da Força Aérea Brasileira, que operava aviões similares à concorrência por décadas. Então, eles trouxeram os inputs de tudo o que era bom e tudo o que tinha que ser melhorado. Então, a gente chama de multimissão, porque ele pode mudar, ele pode atender várias missões e ele pode mudar, no caso do C390, mudar de uma missão para outra em questão de horas, enquanto que outros concorrentes levam dias. Ou, às vezes, precisam ter um avião especial. Por exemplo, apagar incêndio, como nós estamos vendo hoje, né? O C390, ele é facilmente adaptado para apagar incêndio. O mesmo avião que faz missão humanitária de trazer pessoas como fez de Israel para o Brasil, ele pode, com uma rápida modificação, virar um avião para apagar incêndio. Ou abastecer caças voando. Ele pode fazer uma outra missão, abastecer caça voando. Ou levar paraquedista. Ou transportar helicópteros, tanques de guerra. Então, ele pode mudar de uma missão para outra, rapidamente. Além disso, é um avião muito moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia que a Embraer aplica em aviões comerciais. Então, como o sistema de fly-by-wire, que é um comando por fios, não mais por cabos. Então, ele é mais ágil, mais rápido, de rápidas respostas. Então, é um avião muito eficiente. E, além disso, ele tem turbinas, não tem hélice. Então, ele é muito mais rápido. Então, ele é mais rápido, carrega mais carga que aviões da concorrente e mais moderno. E ainda é multimissão por desenho, por projeto. Então, ele está muito bem posicionado. Além da Força Aérea Brasileira, ele está avançando na Europa e na Ásia. Então, nós já vendemos para Portugal, vendemos para a Hungria, vendemos para a Holanda, para a Áustria, a República Tcheca e para a Coreia do Sul e muito mais pela frente. E a produção dele é no Brasil ou em alguma outra unidade? A produção dele é em Gavião Peixoto, hoje, perto de Araraquara. Bom, a gente teve recentemente um acidente no Brasil, ali na região de São Paulo. Nesses momentos, a população sempre fica apreensiva, as pessoas que voam. Como é que a Embraer vê hoje a questão da segurança e o que é feito nesse aspecto na produção de aeronaves? A segurança de voo é levada na Embraer muito a sério. Então, nós temos um engenheiro-chefe que é responsável por segurança de voo, que a qualquer incidente, isso é analisado profundamente por ele e pela equipe. Além disso, durante o desenho e a produção dos aviões, segurança é em primeiro lugar. Na Embraer, a gente fala que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Então, segurança, a gente se refere à segurança dos produtos e segurança das pessoas nas nossas fábricas. Então, é um tema que a gente leva na Embraer muito a sério e os nossos registros de segurança dos aviões são muito bons. A gente é muito orgulhoso dos registros de segurança dos aviões da Embraer. A Embraer anunciou a contratação, se não me engano, de 900 colaboradores esse ano. Seriam profissionais engenheiros ou profissionais de diversas áreas? Como é que é esse plano da empresa em termos de investimentos e contratações? De diversas áreas, a grande maioria é para fabricação de aviões, é para a fábrica. Na verdade, nós estamos antecipando um crescimento de produção que nós vamos ter no ano que vem. Com o avião, ele demora um ano e meio para produzir, mais ou menos. Então, o avião para entregar no ano que vem, tem que estar sendo produzido agora. Então, essas pessoas, nós contratamos para ter tempo de prepará-las, de treiná-las, elas estarem prontas para nos ajudar a suportar esse crescimento de produção de 2024 para 2025. Mesmo com o ITA, que produz, forma profissionais altamente qualificados, um profissional para trabalhar na indústria da aviação, seja um engenheiro ou qualquer outro, ele precisa de um processo de treinamento longo quando chega na empresa? Como é que é essa formação dos profissionais? Os engenheiros, a gente contrata, não é só do ITA, a gente contrata engenheiros de diversas universidades do Brasil e tem outras universidades. O ITA é referência, mas outras também informam. Outros de aeronáuticas como o FMG, São Carlos, de outras universidades e de outras modalidades também. Mas na Embraer, além desse programa de desenvolvimento de engenheiros, eu dei o exemplo do MBA em aeronáutica, nós temos um outro que é um programa de especialização em software. E esse é feito em parceria com a Universidade de Pernambuco. Mas na Embraer, nós temos um programa de desenvolvimento de pessoas muito completo, que cobre praticamente todos os níveis de profissionais da companhia. Os operadores, as áreas específicas como a área de qualidade, a área de manufatura, a área de logística, a área de vendas, a área de compras, tudo isso, nós temos programas dentro da companhia muito bem estruturados que a gente passa todos os anos para os funcionários. Então, na Embraer, a gente não para de desenvolver as pessoas, porque esse é o grande segredo da companhia. É uma equipe muito competente para poder superar os desafios que nós temos a cada dia em todas as áreas da empresa. A gente tem em algumas áreas da economia que falta mão de obra. A construção civil, por exemplo, falta mão de obra hoje no Brasil, uma mão de obra mais especializada. Nós poderíamos dizer, então, que na indústria aeronáutica não falta mão de obra, o Brasil forma hoje os profissionais necessários para essa indústria. O Brasil forma... Nós treinamos pessoas até que nem entraram na empresa ainda. Nós temos processos que nós treinamos pessoas, por exemplo, em São José dos Campos ou Gavião Peixoto, onde estão as fábricas, e treinamos a pessoa que tem interesse um dia em trabalhar na Embraer. Então, na hora que nós vamos contratar, ele já tem o treinamento básico. Então, assim, não que seja fácil, mas a gente tem os processos implementados para garantir o desenvolvimento dos profissionais que nós precisamos agora e precisamos para levar a Embraer para o futuro. Presidente, muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Eu conversei com Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer. Agradecemos também a sua companhia conosco aqui, você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br.tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Agenda Econômica. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto